Eu não vou viajar esse ano, não. Eu estou pensando, sinceramente, em buscar minhas jaquetas de couro que estão por lá. Eu nem ia por querer, né? Eu tenho que ir, porque eu peguei uma coleção de perfume agora que chegou importada. Eu tenho que ir, né? Lá em Paris? Isso. E estava bem com uns sapatos também, que aqui no Brasil, ah, uou, aí eu vou pegar a coleção de lá. É, está tudo batido. Eu também estou pensando, sinceramente. Mas eu vou levar o seu filho do aniversário, né? Eu vou para o aniversário da dona da Embeleza e tal. Eu estou pensando muito sério em viajar, levar os meninos a passear. Com as coisas a gente também, né? Com a acostumagem de um francês. Eu sou bem no desse agora. Ah, e também esse calor todo que está fazendo. Eu gosto da neve. Um pouco que está leando, né? Eu gosto da neve, eu gosto mesmo do frio. Isso. Ai, eu estou querendo colocar um suéter mesmo, colocar um cachepol, umas coisas. Eu não me acostumo mais com isso aqui. É maluco. Muito calor. É muito calor. É, mas não tem nada não. Está vendo aí? O passeio do rico, os papos que eles conversam na mesa. Eu, quando passeio, eu não converso assim. E eu vou chorar, se lamentar? Não tem nada não. Olha aí para vocês. Olha a conversa do rico. Olha aí, ó. Maravilha. 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 E esse peito eu coloco aonde? Lá em Paris. Ai, obrigado, amiga. Por que é isso? Cartão de crédito, por favor, eu vou passar cartão. Não, menina. No estado diz, você pagou pra mim, o certo é eu pagar pra você. Não, não vai pagar só eu. Mulher, quem vai pagar essa conta? Mulher, eu faço questão de pagar a conta toda. Não, eu que convidei vocês. Eu vou pagar. Eu vou pagar só um chazinho. Toda vez é isso, Radacha. Toda vez é isso, me dê. Eu que vou pagar. Não tem necessidade, eu vou pagar. Vixe, o dinheiro tá aqui. Eu que convidei, eu vou pagar no débito. Me dá isso, que menino traz a maquininha. Eu também, eu pago no débito. Eu vou pagar, para com isso. Meu Deus, meu cartão chegou agora. Meu cartão chegou agora. Eu nunca paguei nada pra vocês, deixa eu pagar essa conta. Não precisa não, parece disso. Meu Deus, você não tá entendendo não? Sempre é isso. Valeu, minha Nossa Senhora. Olha, gente, olha pra pagar a conta. Olha, olha que cena pra pagar a conta. Isso não foi uma conta tão baixa. Olha pra ali, olha, olha aí. Dessa vez eu vou pagar. Menina, eu vou pagar isso aqui no débito, oxe. Oh, meu Deus. Ela sempre tem essas contas. Nos Estados Unidos ela pagou minha conta. Eu vou pagar aqui no Brasil. Aí como é que eu faço um chá desse e convido ela? Não tem como não. Eu que convidei vocês duas, eu que deveria pagar. Não, não acho certo, não acho certo. Nem coerente. Mas não tem nada não, não tem não. Olha, pra sair, eu e minhas amigas que recebem auxílio emergencial, bolsa de família. Olha como é que minha amiga chegou aí, olha. Por que não existe, gente? Olha que chegou. Cida, cida, moleque. Falei, menina saciola. Pra que isso tudo? Mas tá pra farmatura? De quem tá pra farmatura? Menina, tá todo piloto de leu. Pra pedir um vasinho, ela vem toda arrumada. Não tá todo piloto de leu, filha. Isso aí foi dinheiro de auxílio? Foi, foi todo. Isso aí foi dinheiro de auxílio, todo esse valor? Foi, foi todo. Isso aí foi dinheiro de auxílio, todo esse valor? Isso aí foi dinheiro de auxílio, boa. O meu também eu tô ali, ó. Juntando. Bota o meu mega ré. O meu eu tô juntando. Bota o meu mega. O meu eu tô juntando, comprando bloco pra fazer a minha casa. Agora o teu segundo dinheiro é do Predeiro. Ô, bota as botas de dívida, moleque. Um dia de Predeiro. Mostra mais uma água, por favor. Um dia do Predeiro, minha filha. Moço, pode fazer também uma farofa daquela de jabá frita? Um dia de Predeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tu tá pedindo, pedindo. E o dinheiro pra pagar? Ela tem, ela tem. A gente vai pagar todo mundo junto. O que? O que? O cartão seu, meu amor. O cartão que eu não vou tá fomeira não é assim, meu amor. Eu não trouxe não, meu amor. Tá louca aí? Aí eu vou pagar sozinha. Aqui é um copo de água que eu vou tomar no máximo no sinal da cruz e embora embora. Não é assim não bagunçado, não, carinha. O que é isso, menina? Aí do jeito que ela tá aqui, que não pedindo Lampi de Léus. Isso aqui não paga nada, tu sabe, né? Cida, vem até de bolsa sem dinheiro. 23 reais? 23 reais. Ô, uma água com gás aqui. Ai, eu falei que era pra ir lá pro cachorro quente. Vocês fizeram me empacar porque era caro. Por que que? Por que que tu me arrumou pra chegar pra formatura? Oxi, eu não posso me arrumar mais, não, é? Ah, minha mãe. Carmo que você vai achar. Misa. Olha. Ó, tremendo. Foi o que elucidável que tu tava passando mal, menina? Essa conta aí, menina. Ô, meu Deus, elucidável passando mal. Essa água que deu pra ir lá, água tônica. Ela não tem costume de tomar essa aqui, não, gente. Isso é caro. E você tá botando na conta, menina? Pra pagar a conta, olha aí, olha a bacharia. Olha a confusão pra pagar uma conta. Uma conta de cem contos, viu? Olha a bacharia pra pagar uma conta de cem contos. Tem que ter três amigos pra dividir a conta. Olha a bacharia pra pagar. Deixa eu ver a conta aqui e pedir a conta que eu preciso ir embora pra lavar os pratos. É, minha mãe. Deixa de marido, chega da roça. Me dá a conta aí, menino. Volta aqui, menino. Volta aqui, menino. Eu comi o que aqui? Foi o luxo do tanto e foi? Isso aí, menino. Olha aí o valor. Misericórdia. Nossa Senhora, vocês pediram o quê? Pediram que tu tava... Ela comeu reboco no sá. Eu pedi uma água. Eu te disse que eu queria tomar meus litões ali embaixo, que era cinco reais cada um. Eu te avisei. De nada. Ela vai pagar com nada ela só. Eu mesmo não, amor. É setenta e cinco cada. Eu não tenho dinheiro pra pagar. É setenta e cinco como? Setenta e cinco reais. Como é? Eu só pedi uma água. Eu passo no cartão e depois vocês me devolvem o meu dinheiro. Que dinheiro que eu tenho? Se eu te dar setenta e cinco, eu não coloco o feijão de dentro de casa. Ora, que eu não vou pagar nada sozinho não. Porque eu comi, não comi sozinho não. Que chegou na mesa. Você disse que não pediu, mas você comeu. É. Tudo que chegou na mesa. Agora você vai dar as farinhas setenta e cinco reais. Eu não sou obrigada por passar por essa humilhação não, viu? Deixa ela. O cartão só tá fazendo esse valor aqui. E isso aqui é ela deixar como cortesia tirar essa água. Essas coisas. É. Água não pode se vender. Água é tarde. Água é tarde. Mas o preço é esse, senhor. Mas não tem nada, não. Não vou dizer nada. Só pedir que você compartilhe o vídeo, curte e comente. Eu pedi muito. Eu pedi água demais aqui pra você. Não tem nada, não. Se tu não compartilhar, não tem nada, não. Te entregar o tempo é o vento.